Olá, hoje iniciaremos uma série de conteúdos, vídeos, artigos e podcasts sobre direito imobiliário e direito agrário. Direitos sobre bens imóveis rurais e urbanos. O primeiro assunto que vou abordar é sobre o usucapião. No Brasil temos mais de 36 espécies de usucapião, mas apenas cinco ou seis delas são realmente utilizadas. Nesse vídeo vamos abordar os cinco tipos mais utilizados no Brasil. Para entender o usucapião é preciso entender a diferença entre posse e propriedade. A propriedade é daquele que detém o domínio registral, ou seja, a matrícula no registro de imóveis. A posse é de quem usa o bem, portanto nem sempre a posse e a propriedade andam juntas. A posse é a que dá direito a usucapir um bem imóvel. Esse direito decorre da função social da propriedade, que dá direito a quem ocupa o bem e torna ele produtivo. Das cinco modalidades que abordaremos hoje, a primeira delas é a usucapião extraordinária. Para esse tipo de usucapião exige-se a prova de 15 anos de posse mansa, pacífica e ininterrupta. Não precisa de título, ou seja, não precisa de contrato e documento e essa posse pode ser até de má-fé. Esse prazo poderá ser reduzido para 10 anos, caso nele se estabeleceu a moradia habitual ou se nele tiver sido realizado obras e serviços de caráter produtivo. Para que seja possível o usucapir o bem imóvel, é necessário preencher alguns requisitos. Dentre eles, a intenção de ser dono, o ânimo de dono que chamamos. Também não pode ser um imóvel alugado, emprestado e nem uma mera tolerância. A posse tem que ser mansa e pacífica, tem que ser ininterrupta. E não pode ser um imóvel público, de propriedade do município, do Estado ou da União. E também esse imóvel não pode ser de propriedade de incapazes ou de menores. A outra modalidade é a usucapião ordinária. Para esse tipo de usucapião é necessário que a posse seja de 10 anos, também mansa, pacífica e ininterrupta, com ânimo de dono. É necessário também, nessa modalidade, que nesse local, onde você está usucapindo, nele tenha se estabelecido a sua moradia. Aqui sim exige-se a boa fé do possuidor. E também o justo título, ou seja, algum documento que lhe dê a impressão de dono, mas que não serve para transferir a propriedade junto ao registro imobiliário. Temos ainda a usucapião constitucional, que existe duas modalidades, a rural e a urbana. A usucapião especial urbana exige 5 anos de posse. Também mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo de dono, podendo haver a soma das posses do antecessor, desde que seja herdeiro e resida no imóvel. Essa pessoa não pode ser proprietária de nenhum outro imóvel, seja urbano ou rural. Também não pode ter usucapido nenhum outro imóvel antes. E esse imóvel não pode ter mais que 250 metros quadrados. A usucapião especial rural, também, assim como a especial urbana, é de 5 anos. O imóvel rural pode ter até 50 hectares. Exige-se ainda todos os outros requisitos das demais, posse mansa, pacífica, ininterrupta e com ânimo de dono. Deve estar possuindo o imóvel e morar na propriedade. E também não pode ser proprietário de nenhum outro imóvel urbano ou rural. A última modalidade de usucapião que iremos abordar hoje é a usucapião por abandono de lar, também chamada de usucapião familiar. É necessário ter o ex-cônjuge ou companheiro abandonado no lar pelo prazo de pelo menos 2 anos. Que esse imóvel tenha até 250 metros quadrados. Que o cônjuge que pretende usucapir esteja residindo no imóvel. Que não tenha nenhuma oposição do ex-cônjuge. E esse cônjuge que está usucapindo, ele precisa necessariamente ser condômino do outro, ou seja, coproprietário. O imóvel não pode ser de propriedade exclusiva, nem de um e nem de outro. Essa pessoa não pode possuir outro imóvel em seu nome também. Neste caso, não importa de quem foi a culpa pela separação. O direito ao usucapir continua existindo. Uma dica importante. Você pode somar a sua posse com a posse dos seus antecessores em qualquer uma das modalidades de usucapião que vimos nesse vídeo. Quer saber mais sobre direito imobiliário? Continue nos acompanhando nas redes sociais e se inscreva no nosso canal no YouTube. E se inscreva no canal no YouTube.